Olá pessoal, eu conto na coluna de hoje a história envolvendo os herdeiros do empresário que faleceu em 1994, Pedro Collor, que é irmão do ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor. Eles ingressaram dentro do processo de recuperação judicial da OAM, que é a organização de Arnondimelo, do pai de ambos, pedindo a saída do quadro societário. Pedro Collor era sócio minoritário de cinco empresas do grupo, e das quais estão em grande crise financeira, inclusive estão sendo executados na Justiça do Trabalho. O que acontece é que o espólio do Pedro Collor está pedindo para que ele não seja cobrado enquanto pessoa física. Isso está acontecendo na Justiça do Trabalho porque, como a OAM deve a muitos funcionários, e esses funcionários não estão recebendo, acontece que eles podem pedir, então, que a desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, os sócios passam a pagar pelos débitos da empresa na insolvência, no caso da OAM dela, não cumprir o acordo firmado na Justiça. Pedro Collor deixou dois filhos e a viúva Tereza Collor, que tem 50% dos bens herdados, afirma que já fez um acordo ainda há muito tempo, ainda quando o Pedro morreu, pouco depois do Pedro morrer, fez um acordo para que esse espólio fosse separado e já imediatamente ele retirado da sociedade por conta da má relação que ela tinha com a família. Segundo ela, esses percentuais foram negociados e colocados como troca por um único bem da empresa. Entretanto, o Fernando Collor não conversa com a empresa sobre o caso, a OAM também não está falando mais sobre a recuperação judicial, e eles não confirmam nem negam, claro, essa versão. Sei que o caso agora segue para o MP fazer a sua opinião, e claro, você vai ter em breve uma decisão judicial, se retirou ou não, o espólio com o nome dos herdeiros do Pedro Collor do processo, e aí então eles não seriam cobrados dentro dessa recuperação por débitos da Organizações Arnondimelo.